A gente já falava sobre metaverso num livro de ficção científica chamado Snow Crash, de 1992. Lá eles já conseguiam representar o que seria o metaverso. Isso a gente está falando de três décadas. E há praticamente duas décadas a gente já teve uma experiência chamada Second Life. Só que a gente não tinha tanta tecnologia de alta qualidade para a gente poder usar todo esse dinamismo, coisa que agora a gente vai ter com o 5G. Então eu acho que a gente também já está no metaverso. Quem já joga os games, imagina, 62% da população já joga algum tipo de game. E desse grupo, 30% já passa duas, três horas por dia. Quer dizer, eles já estão numa experiência de metaverso. E agora o que vai ter é uma amplitude desse mercado, alguma coisa muito mais complexo, interessante, e onde a gente vai se sentir muito mais imerso nesse mercado. Os games para evoluir, o que eles fizeram? Eles criaram as redes sociais para as pessoas que jogam poder se conversar e estender aquela relação. E começaram a criar shows de grandes artistas no mundo inteiro, começaram a colocar shows lá dentro também, para você ter outro dinamismo. E o metaverso vai ser assim também, vai entrar na tua vida quando você vê que você já está lá dentro, você já está tendo alguma interação. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, mas você quer saber o que você vai conhecer naquele lugar. Você pode ir no metaverso, fazer toda a viagem virtual, e depois você marca a tua viagem física.